Olá, bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa de Tudo Pouco. Hoje nós vamos falar da odontologia miofuncional. Sabiam que 75% da população em crescimento, gente, demonstra problemas faciais? É isso mesmo, gente. Confira a nossa matéria. Hoje nós vamos conhecer um novo conceito na odontologia, a odontologia miofuncional. E quem vai nos explicar tudo sobre essa nova técnica maravilhosa, gente, é a doutora Luciana Galberto. Tudo bem, doutora Luciana? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, doutora Luciana. Gente, que fantástico. Eu estava pesquisando a respeito. Gente, esse assunto é multidisciplinar, não é verdade? Ele atinge várias áreas, inclusive a saúde sistêmica. E é por isso que eu sou apaixonada, porque através dela nós vemos além dos dentes. Além, nós tratamos o paciente como um todo. Doutora Luciana, então o que é a odontologia miofuncional? A odontologia miofuncional é uma filosofia onde a gente trata o reequilíbrio dos músculos. O que isso causa? Nós tratamos respiradores bucais, deglutição atípica, algum problema na mastigação, uma interposição de língua que esteja errada. E isso causa sérios problemas no desenvolvimento da face, na postura do indivíduo e também no desenvolvimento e alinhamento dentário. Perfeito. Eu estava lendo a respeito que, inclusive, uma das coisas desse tratamento é o aparelho australiano, não é verdade? Nós temos o Myobrace, ele é uma tecnologia. Nós utilizamos ele nos tratamentos desses desvios, dessas funções miofuncionais para que a gente possa reequilibrar essa musculatura. Ele é um aparelho onde todo o formato dele é direcionado para reequilibrar essa musculatura e também para trabalhar no alinhamento de dentes, no alívio de dores faciais, auxiliar nossos pacientes em todos os tipos de problemas que ele tem e que pode estar influenciando ou agravando a queixa com o qual ele vem nos procurar. Perfeito. E qual que é a diferença do tratamento tortodonte com aparelhos convencionais, ou seja, aqueles braquetes, né? Braquetes, né? Isso que fala. Com esse aparelho australiano. Sim. Em alguns casos, aparelhos fixos, eles não são indicados porque o paciente pode ter uma perda dentária. Outra coisa, muitas das vezes, nós olhamos apenas dentes. O paciente nos procura porque ele está incomodado com a postura dos dentes. E quando ele chega, nós não queremos só alinhar dentes, nós queremos tratar a causa desse desequilíbrio. Por que o seu dente desalinhou? Por que o seu queixo é muito para frente ou ele é muito para trás? Então, nós vamos trabalhar com o Myobrace, reequilibrando a musculatura, eliminando a causa e após isso, aí sim, nós vamos trabalhar essa parte que é do alinhamento dentário. Então, com o Myobrace, a gente desenvolve, a gente devolve para o nosso paciente a estética, a qualidade de vida, o bem-estar, porque esses maus hábitos que a gente falou, eles afetam o sono, respiradores bucais não dormem bem, eles têm dores faciais, eles acordam muito à noite, não têm um sono, descanso, eles vão muito ao banheiro, eles têm a língua baixa. Então, assim, a gente vai tratar o paciente para restabelecer. Eles sofrem muito com alergias, imunidade baixa. Então, a gente está tratando você como um todo. A gente não está olhando só dentes. Maravilha. E é de um tempo para cá que mudou isso, né? Essa questão da ortodontia, na verdade, era só dentes. Agora não, a gente vê que é um todo, como você disse. São dores, na verdade, estresse e tudo mais, bruxismo, ronco, na verdade, apneia, noção e várias outras coisas, tudo em relação à questão do posicionamento dos dentes e da língua, na verdade, doutora? Isso. Hoje nós consideramos respiradores bucais, já é um problema de saúde pública, porque grande parte da população que nos procura sofre com esses problemas e não sabe a origem desses problemas. E nós estamos aqui. Quando o paciente nos procura para tratar algum problema em que nós realizamos todos os exames e conscientizamos ele do problema que ele tem, muitos viram e falam assim, doutora, eu não sabia. E aí eles aceitam muito bem o tratamento e com grande satisfação. Doutora Luciane, quais são as causas dos problemas ortodônticos? São vários, na verdade. Inclusive, retração de gengiva também trata? Tratamos. Na verdade, as causas são multifatoriais. Pode ser desde genética, passando por um trauma. E como a gente está dizendo, esses hábitos que são instalados ainda durante a amamentação, porque a respiração bucal, a maioria delas, ela surge pela postura como é realizada a amamentação. Então, existe hoje o pré-natal odontológico que ensinam as mães para que as crianças não tenham esses tipos de hábitos instalados. Esses hábitos são os que mais promovem o desalinhamento dos dentes e a má formação da face. Julimodas, moda masculina e feminina, especializada em camisas e modinha em geral. Atendemos online e no Mega Moda Parque. Entre em contato no nosso WhatsApp. 6299-694-2369. Julimodas, o melhor pra você! Tratortem apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente, nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue 4006-8888. Tratortem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Doutor, e a partir de que idade é aconselhado procurar um dentista, na verdade, especialista na ortodontia miofuncional? Então, hoje nós dizemos que as mamães, a partir do momento que elas estão grávidas, já é indicado procurar um profissional. Por quê? Porque lá ela vai ter toda uma orientação do pré-natal odontológico, de como vai ser realizada essa amamentação, como é a postura correta da criança quando está amamentando, para que maus hábitos não sejam instalados. O Mayo Brace, especificamente, a odontologia miofuncional, nós podemos começar o tratamento em crianças a partir de 3 anos. A criança chupa bico e você está vendo que ela já está tendo alteração esquelética ou dentária. Então, existem aparelhos específicos que a criança vai fazer uma troca desse bico, dessa chupeta, por um aparelho que já vai começar a trabalhar o desenvolvimento dessa criança e reequilibrar essa musculatura dela se estiver sendo alterada. Gente, que fantástico. Na minha época não tinha essa coisa. Não, gente, hoje em dia está bom, né? Que tecnologia fantástica. Você estuda, na verdade, também, né, doutora? Muitos anos de estudo e eu acho que é o interesse que a gente tem que ter em sair fora da boca. Hoje o paciente, ele chega no nosso consultório, a última coisa que ele faz é sentar na nossa cadeira. Primeiro a gente olha para o paciente, a gente quer conhecer os hábitos que ele tem, a gente quer estudar o porquê ele nos procurou, realizar exames complementares e a partir daí a gente vai dar um planejamento correto e direcionar o tratamento dele. É ver além dos dentes. Eu fiquei sabendo também que além desse tratamento maravilhoso, miofuncional, tratar também toda essa questão das dores, na verdade, a correção dos dentes, posicionamento da língua e tudo mais, também, gente, também a densa mulherada rejuvenesce. É verdade isso, menina? Ele rejuvenesce. É lógico que o paciente não chega lá me perguntando, quero tratar rugas e eu vou, lógico, oferecer um tratamento miofuncional da forma que a gente faz. Mas ele ajuda a prevenir e amenizar. Por quê? Existe principalmente uma coisa chamada de deglutição atípica, que quando você realiza o engolir de uma forma errada, você força alguma musculatura em região da boca. Então isso pode aprofundar rugas, que a gente chama de marionete, aprofundar aqui, ó, comissura labial, código de barras. Então a gente não vai tratar o que já existe, mas com certeza se você mudar esses hábitos, eles vão demorar muito mais a aparecer. Uma coisa fantástica. Apaixonei nessa odontologia, maravilhosa, não é mesmo, doutora? Quem conhece se apaixona. Os meus pacientes, eles são apaixonados e cada vez mais tem mais gente aderindo a esse tratamento. Doutora Luciana, e aproximadamente quanto tempo dura um tratamento ortodôntico miofuncional? Isso é o que todo mundo quer saber. Mas a gente tem que entender o seguinte, eu estou tratando de hábitos. Tem pessoas que chegam lá, crianças chegam lá com 7 anos e é lógico que o desenvolvimento dela é mais rápido. Mas eu recebo adultos, 30, 40 anos. Há quantos anos esses maus hábitos estão instalados? Então a gente vai pedir um período, no mínimo de 2 anos. Outra coisa, dependendo do problema que ela tem, esse tratamento pode ser realizado antes do aparelho fixo, pode ser aliado juntamente com o aparelho fixo. Então a gente vai olhar para o paciente e vai planejar. O miofuncional, por ser um hábito, a gente não estabelece um tempo. A gente dá uma previsão, mais ou menos, porque varia de paciente para paciente. E a ordem primeiro é colocar esse aparelho australiano e depois sim usar o outro aparelho tradicional? Depende. Tem pacientes que a gente pode usar primeiro esse aparelho, se os hábitos forem muito fortes, estiverem influenciando muito, mas ele pode ser usado juntamente com o aparelho fixo tradicional, com brex. Ele pode ser usado com alinhadores. A gente pode começar com o aparelho fixo e depois colocar ele para auxiliar o tratamento. Então o planejamento vai depender do paciente. Cada caso é um caso, a doutora Luciana? Cada caso é um caso, isso aí. E que bom que as pessoas estão evoluindo. E a odontologia também, porque até então, há pouco tempo, era só facetas de porcelana. E dentista, ortodontista é muito mais do que isso, né, doutora Luciana? Muito mais. Hoje a odontologia, principalmente a ortodontia, ela está evoluindo para ver o paciente e trazer bem-estar. Hoje todo mundo procura estética. Mas quando você procura explicar para ele que antes da estética vem a saúde, e que às vezes você pode aliar esses dois tratamentos, aí é sempre bem-vindo. E o que mais é oferecido aqui na LG Odontologia, além do tratamento miofuncional, que gente, é fantástico. Nós trabalhamos aqui com todos os tipos de tratamentos da odontologia. Nós trabalhamos com odontologia miofuncional, com aparelhos convencionais, alinhadores estéticos, implantes, próteses sobre implantes, endodontia, cirurgias, e também com agora o que todo mundo deseja, que é a harmonização facial. A clínica é completa, né, doutora? Completa. Nós temos uma equipe de profissionais que estão aqui prontos para receber nossos pacientes. E a gente frisa sempre que a gente quer que o paciente se sinta bem. Então a gente vai primeiro de acordo com o que ele deseja, depois a gente explica o que ele precisa. Muito bom mesmo. Bom, então o pessoal em casa já perguntar, sabe, como é que funciona tudo a respeito dessa odontologia maravilhosa miofuncional, passa para a gente então o WhatsApp, o endereço, as suas redes sociais, que tem muitas dicas, inclusive, não é isso, doutora? Eu adoro esclarecer meus pacientes, eu quero que eles venham até nós já tendo a noção daquilo que vai ser realizado. Nós estamos ali, ó, em Campinas, na Avenida São Paulo, número 264, sala 6, edifício Paroline. Nossas redes sociais são no Instagram, LG Odontologia, colocam umzinho depois, LG Odontologia 1, no Facebook, LG Odontologia, e o telefone para contato, pode agendar pelo WhatsApp, nossa secretária está lá, nossa colaboradora, para tirar todas as dúvidas, é o 993545562. Foi um prazer conversar com vocês, estou apaixonada por essa ortodontia, e preciso, gente, uma ortodontia miofuncional. Anotem esse nome, pesquisem a respeito, vocês vão ver o milagre que faz. A gente viu que realmente é muito importante, é muito bom mesmo, né, doutora? É muito. As mães, tanto criança quanto adulto, tratamos pacientes que estão na troca de dente de leite, e às vezes, futuramente, eles podem não precisar de aparelhos fixos. Adultos, adultos que já estão com esse problema, aparecem com dores faciais, a gente reequilibra e isso desaparece. Então, hoje é um tratamento que atende toda a faixa etária. Sucesso e muito obrigada pela entrevista esclarecedora. Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês. Prazer, foi tudo bem, até o nosso próximo programa, pessoal. Terra Forte, solução inteligente em controle de pragas. Sanitização de ambientes com equipe treinada, qualificada e contra a Covid-19. Protegendo você e sua família. Entupiu? A Terra Forte resolve. Desentupimento, hidrojateamento e sucção de caixa de gordura. Terra Forte, produtos e serviços. Seu comércio e seu lar livre e protegido de pragas urbanas. Ligue 3942 1818. Gente, vocês viram só que fantástico que é a odontologia miofuncional. É a odontologia integrativa, não é verdade? A gente que cuida de um todo. Doutora Luciana, você arrasou nessa entrevista. Corre lá, pessoal, sigam ela no Instagram, que ela tem muitas dicas maravilhosas em todos os segmentos da odontologia. Bom, quer rever essa matéria? Quer divulgar pra algum amigo? Corre no nosso canal no YouTube, copie o link e envie pelo WhatsApp. Sigam a gente também nas redes sociais. Bom, ficamos por aqui. Sexta-feira que vem voltamos às 13 horas aqui na Fonte TV, canal 5. E claro que eu conto com a sua audiência. Não se esqueça que terça-feira temos reprise às 20h30. Beijos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.